Fado 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 Que é bem português Já fala francês Pois vive em Paris Até já diz merci bien Às vezes quando é cantado O que é presente lá é rejante Com mais fado Ao menos fado já Lhe chamam lá chanson Alguns franceses arquistas Molham-lhe o mudo e o tom Que o fado é só Para fadistas Fado Já ganhou maneira Foi além fronteira Que saiu daqui O fado Que agora é cantado Meio espanholado Passou por Madrid Fado Não diz a ninguém Quis ir mais além Para ser feliz Para ser feliz Fado Que é bem português Já fala francês Pois vive em Paris Fado Não diz a ninguém Quis ir mais além Para ser feliz Para ser feliz O fado Que é bem português Já fala francês Pois vive em Paris Que é bem português Que é bem português